Exercícios simples que você pode fazer em casa Fala galera, meu nome é Léo Eu trouxe aqui meu amigo Diego do Saúde da Rotina Fala uma coisa, dá pra entrar em forma em casa? Super dá E assim, nos primeiros dois anos Cara, com certeza dá Porque tem muitos exercícios que você pode fazer com o peso do próprio corpo Ou gastando um dinheirinho aqui ou ali Hoje a gente vai mostrar três exercícios que a gente não gastou nada pra fazer Três exercícios são os basicões Agachamento, abdominal, flexão de braço São exercícios que vão trabalhar o corpo todo Por exemplo, flexão de braço trabalha muito o tríceps, o deltóide, o peitoral Abdominal vai trabalhar a região da frente do seu tronco Agachamento vai trabalhar lombar Vai trabalhar todos os seus membros inferiores Então são três exercícios que dá pra gente começar E é bom pra muita gente que diz que não tem tempo de ir na academia São três exercícios Se você não tiver tempo de fazer três exercícios na sua casa Meu amigo, você tá gastando tempo com o quê? Não é? Então abdominal classicão Você vai sentar, deitar, colocar os pés bem firmes no chão A mão aqui atrás é pra segurar a cabeça e não pra empurrar E aí você vai fazer um movimento aqui na barriga Então o teu músculo do abdômen tem uma inserção aqui no quadril Outra aqui em cima O que a gente tem que fazer é contrair ele pra ele fazer esse movimento Bem devagar Aí por exemplo, você parar, subir, tum, parei Voltar, fica muito mais difícil Do que fazer um movimento fluidinho E isso pode ser bom também A cabeça a gente tem que evitar De empurrar o pescoço Muito tempo as pessoas ficaram com medo De entrelaçar os dedos atrás da cabeça Porque disse que era proibido Não é que é proibido É que quando você entrelaça os dedos A chance de você empurrar o teu pescoço é maior Então se você deixar a mão soltinha Você só vai aparando o pescoço Você vai gastar no máximo uns 10 minutinhos aí Então por exemplo, como é que pode ser um aquecimento em casa Se eu não tenho esteira Se eu não quero sair na rua pra caminhar Você pode, se você morar num lugar um pouquinho maior Caminhar pra lá e pra cá Nos quartos Você pode fazer polichinelo Você pode correr no lugar Então o importante é assim É mandar sangue pro teu corpo Pra você não começar o exercício do zero Se você ficar uns 3 a 5 minutinhos se mexendo Na frente da TV, por exemplo Você vai sentir um pouco ridículo no começo Mas depois você acostuma Confia em mim Então por exemplo, quem não consegue fazer flexão de braço Pode começar nessa posição De 4 praticamente O joelho apoiado no chão E aí vai abaixar o corpo Só abaixar e subir Deixa o cotovelo bem rente ao tronco E vai fazer esse movimento Conforme a flexão for ficando fácil A gente pode arriscar fazer sem o joelho no chão Então a ponta do pé tá aqui No mesmo lugar que você tá Você só vai subir o quadril E fazer o movimento Arriscou fazer uma, duas Tá cansado? Tá ficando difícil? Você pode abaixar o joelho e continuar Você pode fazer na ordem que você quiser A flexão de braço, o abdominal E o agachamento Você pode começar fazendo duas séries de cada Dia sim, dia não Tá? E você vai sentindo, por exemplo Fiz 10 movimentos Me senti bem Consegui fazer a flexão numa boa Sem o joelho no chão Tá ótimo Daqui a dois dias eu vou tentar um pouquinho mais Doze Chega na décima quinta repetição Você tá bem Você pode fazer o movimento um pouquinho mais devagar Pra ir prestando mesmo atenção no movimento Abdominal, agachamento Você pode fazer o movimento Dar uma paradinha lá no alto Ficar isométrico Um segundinho Descer Vai prestando atenção no teu corpo Em cada movimento que você vai fazendo Que isso enriquece muito Né? Às vezes parece bobagem Você vai fazer 15 abdominais Ah, fiz rapidinho Cabei, não senti nada Faz com cuidado Prestando atenção Agachamento Você pode fazer Vendo TV Na frente do sofá Vou te falar uma coisa Tem muito amigo meu Que fala que Meu Membro inferior é coisa de viado O que o membro inferior Vai interferir no meu bem-estar Onde eu vou usar isso? Primeiro que as mina pira Né? Você chega para uma mulher Fique nu na frente dela Com as pernoca fina Você não vai agradar Ter pernas fortes Vai te proteger, por exemplo De ter lesão Jogando bola pros brothers Além de melhorar o teu chute De dar um controle maior O agachamento é um baita exercício Pros membros inferiores Então basicamente A gente abre os pés um pouquinho Além da largura dos ombros Bota a mão lá na frente Só pra ter o equilíbrio E vai agachar Como se você estivesse sentando Tá? Sentou, levantou Tenta fazer um movimento Bem fluidinho Sem levantar muito rápido Nem descer muito rápido E sente a perna trabalhando Agachamento também trabalha Uma quantidade grande De músculos no seu corpo Isso também ajuda A mostrar pro seu corpo Que você quer um condicionamento melhor Então quanto mais músculo Você tá mexendo Durante o treino Mais fica claro Pro teu corpo Falar Peraí Precisamos melhorar Amanhã esse cara vai dar outra porrada A gente tem que estar preparado E por isso que agachamento é importante Então não tem nada a essa De Ah, fez bumbum aliado Pode ser Mas, né Vamos fazer aí Que a mulherada dá um tapinha gostoso Se você gostou desse vídeo Curta Compartilhe E se inscreva no canal Saúde na rotina É isso Tamo lá Segunda, quarta, quinta, sexta Às vezes sábado também tem vídeo Um abraço